O segundo milhão, para rodoviar Vem, vem, vem Cala aí, São Paulo Priscila de Fuga Para Zé, que é a base aqui Para Rima, Rato Para o Rabuna, 5, 5 Para rodoviar, no time pesado Só tem jogado a mão, vem aprovado Vamos entrar em campo, o povo grita já ganhou Vamos entrar em campo, o povo grita já ganhou Vamos melhorar, vai Esse ano vai ganhar de novo Vamos entrar em campo, o povo grita já ganhou Vamos entrar em campo, o povo grita já ganhou Vamos, meu amigo, esconde o que eu vou lhe falar O time rodoviar é quando joga pra ganhar Se sente me confaco, não aguenta pressão Ele é conselho, não se me tomando Eu tô goleira, eu sinto ao rango Eu sagueiro, eu vou até a frente Vem, 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 até os laterais Olha Prazer Rodoviar, esse time é demais Já vaga pra ganhar, só ajuda pra ganhar Só entra pra ganhar, só entra pra ganhar Rodoviar da pavora Rodoviar da pavora Só entra pra ganhar, só entra pra ganhar Só joga pra ganhar, só joga pra ganhar Rodoviar da pavora Eita coisa dormida pavora, é o sininho 13Aniversário 28 Alvões Aqui pelo cigarro Lerão de Marlos fazendo paz nessa festa Hoje domingão Seis, sete é Sete de fevereiro Vai descendo, vai descendo Atenção, olha o jogo real Ronda viária, time pesado Só tem jogador E aprovado Quando é da Ica Já ganhou Quando é da Ica Já ganhou Ronda viária, time pesado